Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Hoje eu estou aqui para apresentar para vocês a minha nova apostila de cifras, ok? Algo aí que demorou um tempo para eu conseguir formular e fazer, mas ela é bem diferente das outras que a gente encontra por aí com preço super acessível, ok? Vamos dar uma olhada nela, então? Vamos lá! Bom, a que você está vendo aqui, a apostila tem 50 louvores, tá? Ela não é igual àquela apostila grátis que eu distribuí aí no canal, tal, de 125 louvores e tudo mais. Isso aqui é um material totalmente diferenciado, ok? E que eu fiz aí conversando com alunos, tal. Até as músicas aqui que eu escolhi foram escolhidas através de votação nos grupos de alunos, tá? Não foi eu que escolhi por conta própria e tudo mais, beleza? Então vamos dar uma olhada aqui, tá? A gente tem aqui a índice por título, ok? E índice pela primeira frase da música, tá? Inclusive isso aqui foi aluno que me pediu para fazer, ok? Então para vocês terem uma ideia aí que eu trabalhei muito com essa questão aí, tá bom? Aqui você vai ver aqui a primeira música aqui. A único aqui, né? Sala do trono, tal. Então tive o cuidado de colocar a tonalidade aqui. Também foi pedido de aluno, tá? E aí aqui a gente tem a cifra. E aqui no final da cifra a gente tem os acordes, tá? Eu vou dar um zoom aqui. Vou dar um zoom aqui para vocês poderem ver mais de perto, né? Então eu coloquei o diagrama com os acordes aqui, tá vendo? A ideia aqui é os acordes para as duas mãos, tá? Porque eu vejo um monte de material na internet, de cifra e tudo mais. Até tem os acordes para teclado, mas só com a mão direita, né? E às vezes complica um pouco. Então tive o cuidado aqui de colocar os acordes para as duas mãos em todas as músicas, ok? Então vou dar uma passada rápida aqui para vocês verem, tá? Então como vocês podem observar aqui, vou dar um zoom aqui para ficar bem legal de vocês estarem vendo, tá bom? Então aqui são músicas atuais, tá? Como eu falei, foram votadas as músicas, não fui eu que escolhi. Tem música antiga também, tá? Mas grande parte são músicas atuais, inclusive que não tem naquela apostila de graça lá que eu distribuía e tudo mais. E com esse grande diferencial aqui, tá bom? William, quanto vai custar essa apostila, ok? Ela custa R$15, tá? É um valor bem baixo mesmo, tá? Se você for pensar, esse valor não paga nem o trabalho que eu tive para montar aqui, porque são 50 louvores, ó. Entendeu? Então eu vou deixar na descrição do vídeo o link, tá? Para a apostila. Eu vou deixar a lista de louvores para vocês estarem consultando quais são as músicas que tem, ok? E lembre que é um valor simbólico. R$15, meu, você não come nenhum lanche, né? Então é um valor simbólico mesmo, tá? Pelo trabalho, tá? Se não fosse nada que não desse trabalho, eu distribuía de graça, assim como eu fiz com um monte de coisa aqui no canal já, entendeu? Mas isso aqui deu bastante trabalho, tá? Então assim, não tem como eu deixar de graça aí no canal, mas eu acredito que R$15 é um valor super acessível para você que está me assistindo aí, tá? No YouTube, no Facebook, no TikTok, no Quai, em todos os lugares que eu posto aí, ok? Nesses lugares que eu não tenho como deixar o link na descrição, você pode me chamar, tá? No direct, na mensagem, onde for, que aí eu te mando o link para você estar adquirindo essas cifras, tá bom? É isso aí, pessoal, um abraço para vocês, fiquem com Deus e logo mais tem tutorial aí.